Defesa Civil, bom dia! Sim, sim, foi emitido esse alerta com relação a esse novo ciclone que está adentrando o Estado, mas com relação à intensidade, ele é um pouco mais brando do que nós tivemos na semana passada. Esse é o CODEC, é o Centro de Operações da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, setor esse que funciona 24 horas por dia. Nós trabalhamos aqui em turnos, são quatro profissionais que atuam aqui, e a nossa função basicamente é monitorar os eventos e a situação climática em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não somos meteorologistas, mas nós temos acesso a alguns sites de meteorologia, e nós centralizamos aqui, nós recebemos todos os alertas e avisos que são emitidos pelos órgãos competentes. Em Brasília, no Senad, que é o Centro Nacional de Defesa Civil, e também aqui no Estado do Rio Grande do Sul nós somos auxiliados pela SEMA, pela sala de situação. Todo alerta que chega para nós, seja de vendaval, de chuvas intensas, de granizo, eles são triados, são submetidos à nossa equipe técnica para ver se isso vai gerar o SMS, o famoso SMS que você pode cadastrar o seu CEP, enviando um SMS para o 4199, você vai receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, se houver um alerta para a sua região. Esse alerta é emitido via CODEC. Nós passamos aqui, então, também monitorando, como você pode ver nessa tela, os níveis dos rios, das principais bacias do Estado do Rio Grande do Sul, que afetam determinadas regiões, principalmente as pessoas que moram próximas a esses rios. Nós temos que estar em constante monitoramento, para caso haja uma inundação, nós podemos mobilizar a saída das pessoas em tempo. Legenda Adriana Zanotto